olá meus amigos tudo bem com vocês começando mais um dia da nossa viagem por aqui hoje é 18 de abril de 2023 6 e meia da manhã e aqui foi o nosso local do camp de ontem montamos as barracas aqui ontem choveu deu uma chuva a minha barraca suportou de boa agora do adriel entre o agro né adriel bom dia adriel é o que eu tô fazendo agora é chugando a barraca parece que choveu mais dentro do que fora né rapaz criou uma poça aqui do meu lado aqui que eu te falar pra você ainda bem que o colchão é é a área ele ia submergir por cima nada né e é isso aí meus amigos estamos aqui ó no porto de combustível aqui bem na entrada da cidade de juruena aliás como é o nome da cidade aqui rapaz japuranã na época então estamos na entrada aqui de japuranã estamos a duzentos e vinte e cinco quilômetros de alta floresta ontem aqui nessas debaixo dessas mangueiras tinha um pessoal que tava acampando já saíram hoje cedo e esse aqui é o posto de combustível aqui bem na entrada de japuranã estamos aí a vinte e cinco quilômetros da balsa do rio juruena olha o sol aparecendo ó e lá ainda tem um pouco de neblina eu achei um pouco na na avenida a rodovia vai passar por trás ó mas por enquanto ainda não não tem ocia de falta então a gente veio de lá veio dali do de alta floresta e o rio juruena tá pra lá então é isso a gente vai só preparar um café já a gente volta aí e o café de hoje pessoal pão de queijo e um café com leite pão de queijo 5 reais a gente comprou aqui numa panificadora aqui próximo vai só tomar aqui um café depois vamos trocar os pneus das motos o sol já apareceu então pessoal bora começar aqui trocar o pneu da moto vamos lá o o o o o o o o E tá ali. Tá, tá dentro dessa sacola aí. E tá dentro dessa sacola. Olha aí pessoal, já tiramos aqui o pneu. Agora você vai ver aqui o borracheiro em ação. Aqui é YouTube e borracheiro. YouTube e borracheiro. E o homem é ligeiro, ele não tá no timelapse não. É, tá ao vivo aqui. Né, Varista? O homem trouxe umas ferramentinhas ali top, hein? Ó, já tirou a cama de ar. Vai vendo aí, o homem tem prático ou não? Já tirou o pneu. E... Já vai tirar a porquinha aí. Esse top-up aqui, como ele é menor, ele é mais duro pra sair. Bora ver se ele sai aqui com facilidade. Já percebe que ele é mais firme, né, velho? Quer que eu firmei, velho? Olha que dá. Sai esse aqui. Olha uma dica aqui pessoal. Quando for tirar, tem que começar pelo bico, ó. Pela parte que tá o bico aqui, ó. Se tu começar por lá, ele trava aqui, ó. Se tu começar por lá, ele vai tirar o bico aqui, ó. É, ele já mais nojentinho, porque ele é pequenininho, apertado. Esse aqui é fácil, esse aqui, ó. Sim. Até o da sua traseira, ele é mais difícil também, não? Não. É que os dois é o mesmo ar, né? É o mesmo tamanho. Ó, tirou aqui, ó. Até pra tirar, começa pelo lado do bico também, ó. Dá uma levantada, puxa o bico pra fora, ó. Rapaz, o homem é profissional no ramo mesmo, hein, varista? Pra você virar, né? Pra você virar, né? Aqui, ó. Pronto pela de dentro. É porque o da pobre ele é duro mesmo. Pneu do milhinho, mas bichinho, né? E a original, a primeira vez, tá tirando ainda. Agora eu tô batendo aqui, mas ele tá saindo, ó. Pronto. Já tirou, severista. Comecei a suar já. Os pneus tão fora. Agora é só colocar o novo, ó. Aí. Vem aqui, Adel, pra gente mostrar. Aí é onde tá o erro da maioria da pessoa, ó. A pessoa tirou só esse laque aqui, tira aí. Isso aqui, ó. Todo mundo que vai trocar o pneu novo, ele tira e coloca lá. Aí ele esquece, ó, de um detalhe. Mostra aqui, Adel. Aqui deve ter um adesivo dentro do pneu, ó. Tem um laquezinho com adesivo. Abre aí, ó. Ó, pra gente fazer aqui, ó. Se colocar e não tirar esse adesivo aí, ó. Esse adesivo ele corta a câmera. Puxa ele aí, Adel, pra você ver. Olha aí, mostra aí, ó. Tem dois, né? Tem dois. Aí tu consegue tirar outro. O outro parece que é tinta. Não, adesivo também, ó. Ó, esse aqui, ó. Fica roçando na câmera. E acaba furando o pneu, ó. Mostra aqui o traseiro. Todos tem. Quando é novo. Quando é novo. Olha ali, ó. Olha o tamanho, ó. Tirei, Adel. 21. Ele é um... Ele é um... Um plástico, ele é ressecado. Ele é grosso, ó. Então esse aqui ele fica roçando na câmera. Logo, logo ela fura. Aí esse é um detalhe importante que... Tem que ficar atento. Ela tem muito borracheira que só pega. O pneu e coloca. E aí depois... Depois de andar alguns quilômetros, ele fura novamente. Na hora de colocar o pneu, pessoal, aí, ó. Tem que colocar... Segura aqui, Adel. Aqui na lateral, ó. Passa aquele... Aquele sabão... Sabão líquido. Que é diferente, ó. Ele sabe sabão líquido, aquele de... De lavar a louça, ó. Que aí ele fica... Fica... Fica mais liso. E na hora de colocar é melhor. Vou tentar colocar aí, Adel. Tem que ver que ele tem uma seta. Repara aí. Ele fica assim. É, assim. Cadê a seta dele? Tá aqui, ó. É, isso mesmo. Que ele vai... O pneu vai rodar assim, ó. Então, a seta tem que ter... A seta tá pra frente, ó. A seta aqui, ó. Tenta colocar aí, se consegue. Aí, não, no chão meio. Pode deixar no chão meio. É. Vou encaixar aqui. Mas você filmou um borracheiro profissional. Agora você vai filmar um... Um zerroila? Outro mais profissional ainda. Usa espada. Esse pneuzinho, bichinha. Não tem nem espaço de... O que é que eu tento colocar aí? Pode deixar ele sofrer um pouco. Olha. É porque ele é... Ele é duro mesmo, você entendeu? Pronto. Agora é só colocar a câmera. A câmera aqui, o... O janeiro disse que é um borracheiro. Ele falou pra ele que é bom pôr... Botar um pouquinho de ar. Não. Diz que é melhor. Diz que tá bom. Começa também. Começa pelo bico também, ó. Isso. Mas pode pôr ela dentro e depois só a gente o bico, ó. Sai aqui na minha, ó. Já pôr aqui. Já pôr ela pra ele ficar tola. Peraí, segura aqui. Segura aqui. Segura aqui. Tá colocando torço. Aqui, ó. Pra ver que tá colocando enrolada. Olha. Aqui, pessoal. Aqui, ó. Outra corretora tem que ter cuidado aqui, ó. A câmera tá assim, ó. Aí tem gente que bota e ele vai fazendo assim, ó. Ele vai enrolando ela. Então ela vai ficar dentro. Ela vai ficar assim, ó. Torcida. Aí ela acaba cortando. Então, esse aqui, ó. Segura aqui. Firma com o pé coroa. Aí levanta. Aí coloca dentro, tá? Tô colocando sem enrolar, ó. Uhum. Ó. Ó. Levanta. Aí agora que já tá no lugar, ó. Aí só coloca o... O bico aqui. Dá uma... Melhor colocar assim. Vira pra esse lado. Ó. Bico já tá no lugar. Quer pôr a porquinha? Ó. Não é pra você não. Aqui. Aí coloca aqui. Ó. Tô colocando ela sem enrolar, ó. Fica certinho. É. Cadê o bico? Cadê a caminha? Tá aí. Tá debatido. Aqui, ó. A porca aqui, ó. Só encosta também, ó. Ih. Ó. Encostou. A porca. Empurra o bico pra dentro. Empurra pra dentro. Viu? Empurra pra dentro. Uhum. Agora, pessoal. Na hora de tirar. A gente começou pelo bico, né? Na hora de tirar. Na hora de colocar. Quando vai colocar. Agora o bico é por último. Tu viu que pra... Pra gente tirar. Começou pelo bico. Agora pra colocar o pneu de volta. O bico é o último. Então tem que começar por aqui, ó. Que ele faz, ó. É isso, ó. Tem pneu que é mole. Dá pra colocar assim. Sempre nessa gueira aqui. E cuidar também na hora de puxar, né, Varese? Pra não... É. Prender a cama de ar, né? Vamos cortar com a espada. Um pouquinho da pop. A pop e a birra, hein? É mais mesmo ruim, tá? Às vezes, pra colocar. Sempre encaixando aqui dentro do surto, né? Essa parte de cá, que aí ele vai... Ele vai sair muito, ó. Folga, tô com medo. Ó, tá aqui o pneuzinho. Ó, você vê que o bico tá ali, ó. E aqui não tá. Aqui tá livre, ó. Se o bico ficar pra cá, o bico vai ficar... Prendendo, ó, o pneu, ó. Cansa. Se pegar com o outro lado da espátula, não é melhor? Tem a garrinha? Não, né? Pode curar também. Se pegar com o outro lado da espátula, não é melhor? Olha, mais um pouquinho, mais um goleiro. Foi o bichinho. Agora, o que é que está limpo? Vem lá? Vem. Está só uma pestaquinha. E esse já está pronto. Está no jeito. O bico ficou livre. Agora vai pecariar a bomba para encher. Olha como é que é esse compensadorzinho. Como é que faz para colocar o calibre? Aqui tem um botãozinho mais, menos. Aí você vai colocando aqui. No caso está com 28, vou pôr 25, 27, 26. Eu aperto no meio e ele já liga. Aí você está em cima. Eu agora peço umas 30, não é que ele dá mais. wereou. Não tem cara de iya. É uma obra que você pode ter velas pendentes. Isso que estamos sentindo. Vouで, para o entanto. 19 20 21 23 24 25 Pronto, parou Ele deslocou bem Já, pode ver Está certinho aqui Cadê o O que eu pus Pega aí Segura aqui O borracheiro esqueceu de colocar A válvula Se quiser deixar murchar pode deixar também Aqui já era, saiu tudo Essa foi boa viu E aí o compressor Ele é a bateria Carrega na bateria Tem entrada USB Segundo o manual Dá para encher uns 7 ou 8 pneus Com a carga Mas eu acredito Que se for só para completar Calibrar Dá até mais Diga ver isso Olha aí Como é que é o borracheiro Aí Ele vai encher novamente Olha aí pessoal Vocês viram O trabalho que deu O traseiro da pop Agora eu vou mostrar aqui O da minha Isso aqui também vai Para a mesma ordem Ele tem a seta Aqui para frente Então essa é a parte Que é para o lado Então ele roda assim Ele roda assim Então a seta tem que estar para cá A seta tem que estar para cá Assim Deixa eu dar uma confira Daqui Agora aqui Aqui está mais fácil Agora você viu Ele já põe no lado Mesma coisa aqui A cama Coloca a cama no lugar Fica em cima Levanta aqui Baixa ela para não Ficar embalada Coloca o pico no lugar agora Bem mais prático Coloca a tampinha Aqui tem que ver Que ele vai com o pé mesmo Porque você nem vai com a espátula O segredo é fazer Essa dancinha em cima Melhor Ficar fiscando em cima Do que ele É só uma galinha Quanto que é Botar Ficando dói ó Já foi ó Só encher agora Colocar na moto Colocar na moto Quantas libras Você quer pôr aí Esse aqui pega 25 25 Eu coloco 25 aqui No pneu da frente E no traseiro ali Eu coloco 30 A gente vai só encher Depois coloca aí Nas motos Tá bom Tá bom Ajuda ele em tudo Ele vai encher E no traseiro ali Vamos lá Vem pro lugar Não vai trabalhar 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 Já é Agora é só Colocar aí na moto A camisa já tá no lugar Deixa eu mostrar aqui O Adriel Colocando o dele borracheiro biridó faz isso comigo não faz isso comigo não aqui é tudo miniatura tudo que pode ajudar aqui com a chave puxa a corrente para o lugar puxa a corrente primeiro da rodada aqui já era trocar pneu na estrada pessoal não é não é como é que diz força não é só um do jeito correto acaba só bota força aqui aqui ó tá bom tá bom apertar ela um pouquinho é uma uma dez e uma uma doze então é isso pessoal o traseiro da pop do adriel já tá no lugar o dianteiro da minha também tá no lugar só esperar o adriel finalizar ali vamos trocar os pneus da frente e aí e aí já trocamos os pneus aqui tá os pneus da da fanzinha ó pneu da cross olha aí como a pop ficou bonita ficou só o filé popzão aí ó carmoso né varista agora a gente vai só desmontar as barracas que já são nove nove e meia agora a gente vai desmontar essas barracas aí pra gente pegar a estrada a gente vai desmontar as barracas aí e 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 aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri